Agora mesmo vou dar um jeito na minha vida Não quero mais nem um minuto viver a teu lado Vou sair agora mesmo à procura de alguém que me dê carinho É preferível me ter sozinho do que amar e não ser amado Eu tenho medo da solidão, só em pensar eu me desespero Mesmo que sou pra você sincero, não posso mais viver contigo Em nossa casa só eu procurei a felicidade Mas tua alma cheia de maldade me derrotou e acabou comigo Em nossa casa vivemos num verdadeiro inferno Tudo que eu falo você faz questão de contrariar Eu esperava que um dia a gente pudesse viver feliz Ter tudo um pouco na vida eu fiz Só resta agora nos separar Quando o nosso filho crescer e quiser saber o que aconteceu Diga que eu poupado fui eu, diga o que quiser, isso também faz Não interessa o que você pensar, meu respeito Eu pra você tenho que viver mesmo, me deixe agora viver em paz Amém 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 Amém.